Pessoal, vamos contar a história do Max. O Max é um pitbull lá no México e ele impediu um assalto. Alguém tentou assaltar a casa, ele foi lá e atacou o assaltante e agora querem que ele morra, só porque ele foi, digamos, um tanto violento com o assaltante. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, leitor obsoleta e várias outras pessoas. Muito obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Essa notícia é ótima para a gente avaliar um monte de coisa, inclusive a proporcionalidade do PNA. Mas vamos entender o assunto primeiro, o que aconteceu, qual foi a notícia, né? O Max, esse bom rapaz aqui, esse bom garoto, que vocês podem ver aqui, está meio manchado de vermelho. Esse vermelho aí, eu lamento informar, é sangue do assaltante mesmo. Ele praticamente arrancou o braço do rapaz, do amigo do Lula, que estava querendo entrar na casa e daí foi isso que aconteceu. O assaltante tentou entrar na casa para fazer um roubo. Os donos da casa não estavam lá, isso aconteceu no México, na cidade de Copóia, no Chiapas, lá no sul do México. Então, o assaltante tentou entrar na casa, a casa estava vazia, mas estava o pitbull lá dentro. O pitbull atacou o rapaz e praticamente arrancou o braço dele. Ele está internado, tendo que fazer várias cirurgias para reconstituir o braço. A família do assaltante então reclamou que foi desproporcional a coisa, que tem que sacrificar o animal, porque o animal é muito violento e coisa e tal, né? Enfim, aí você tem um monte de argumentos para todos os lados. O primeiro argumento que é o mais fácil de fazer é o seguinte, o cachorro estava dentro da casa. Eu sou o primeiro a afirmar que se o cachorro violento está andando na rua, ataca pessoas na rua ou em algum lugar público, evidentemente que isso é um risco. E o dono do cachorro é o responsável por isso, né? Mas não era o caso aqui, o cachorro estava dentro de casa, ele estava dentro da propriedade privada, que estava protegendo a propriedade e justamente o assaltante tentou assaltar a propriedade. Então o cachorro defendeu essa propriedade. Agora, eu já mencionei para vocês em algumas ocasiões a questão da proporcionalidade do PNA. O que é isso? O PNA permite que você use violência para se defender de uma agressão de outra pessoa. Então se a pessoa está iniciando a agressão contra você, está agredindo a sua propriedade privada, você pode usar violência contra essa pessoa até fazer ela cessar essa agressão. A questão toda é a violência que você pode usar contra essa pessoa tem que ser proporcional à capacidade de dano que essa pessoa está causando em você e a capacidade de dano que ela pode causar em você também, a ameaça que ela está fazendo. Por exemplo, se entra uma pessoa na sua casa para roubar, entram dois garotos na sua casa para roubar goiaba na sua goiabeira, você não pode matar os moleques porque afinal eles não estão agredindo tanto assim a sua propriedade privada, eles estão só pegando goiaba, você pode mandar eles saírem. Se eles não saírem, pode ser realmente que seja necessário mais violência, mas é muito diferente de, por exemplo, alguém que entra na sua casa querendo te matar ou querendo roubar ou querendo fazer alguma coisa pior dentro da sua propriedade privada. Então a proporcionalidade é sim algo importante nesse caso e cabe ressaltar, é importante ver isso. Foi proporcional a reação do cachorro? Olha só que bonitinho o Max aqui, chegou a estar todo vermelhinho de sangue do cara, muito bem feito para o cara. Enfim, eles não falam aqui o que o cara iria fazer, ele não disse evidentemente, ele falou que não, que eu fui lá e entrei só para ver o que estava acontecendo, não pretendia assaltar nada não, estava só fazendo turismo dentro da casa de outras pessoas. Certamente o assaltante nessa altura não vai fazer nada, mas é aquele negócio, a gente fica realmente sem saber exatamente o que era. Isso demonstra aquele ponto que eu sempre coloco para vocês, a questão da dificuldade das partes envolvidas em estabelecer exatamente o que é a proporcionalidade. É preciso ter uma terceira parte para olhar para isso, para entender exatamente o que estava acontecendo. Pela matéria aqui, não dá para saber. O rapaz chamado José Arbei tentou invadir a residência de um casal lá em Chiapas e foi para a gente perder o braço e coisa tal, o Pitbull realmente defendeu a residência como deveria defender. E a questão toda é essa, foi proporcional ou não? E outra coisa que você pode dizer é, seria uma punição aos proprietários, matar o Pitbull ou não? E aí é todo um outro conjunto de considerações que você faria, né? Bem, pois bem, vendo como está isso aqui, sendo uma casa fechada, com um portão, tudo fechado, o cara entrou na casa, meu amigo, esse cara não estava querendo boa coisa. Ele estava querendo roubar alguma coisa, estava querendo fazer maldade. Então eu sinceramente, de novo, eu acho muito importante nesses casos você ter uma terceira pessoa para julgar, para ver o que está acontecendo, para colher o depoimento do cara que invadiu, para colher o depoimento de quem estava na casa, para saber se foi proporcional ou não. Mas tudo me leva a crer, nesse caso aqui que está mais do que justificado. Max é um bom garoto, fez muito bem ter dado um jeito no braço do assaltante, o assaltante com certeza aprendeu uma lição muito boa, vai tomar muito cuidado da próxima vez que resolver fazer essa brincadeira aí, né? Bom, mas aí está toda essa discussão e coisa tal, e porque realmente existe uma coisa por trás disso, que é o risco de cachorros pitbull atacarem outras pessoas em outros lugares. E aí, como eu falei, é outra história completamente diferente. Você iniciar violência com outras pessoas é outra história. Aqui, nesse caso, não me parece que seja problema algum. O cachorro estava dentro de casa, não fez nada fora da propriedade, fez o que os donos esperavam que ele fizesse, que era justamente defender a propriedade privada, né? Enfim, está uma briga muito grande lá, mas parece que a maior parte das pessoas está considerando que o Max é o herói de Copóia, virou o herói de Copóia, eu só queria me proteger a família e coisa e tal, e virou um herói, o pitbull não será sacrificado, parece que a família já decidiu que não vai sacrificar. Enfim, e aí, o que você acha? Você acha que, tadinho do ladrão, tadinho do amigo do Lula, ele estava só fazendo turismo residencial em outra casa de outras pessoas, será que era isso? É possível esse negócio? Isso ia tomar uma cervejinha depois, né? Como o Lula falou, que você pode roubar um celular para tomar uma cervejinha depois, não é isso? Às vezes o rapaz queria só tomar uma cervejinha na casa do pessoal ali, né? Pô, sacanagem, né? Qual que é a sua opinião? Quem está certo? O Max, o pitbull bolsonarista, ou o amigo do Lula que só queria fazer turismo residencial? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.